Melhorar esse quadro dela, que ela está contido, o rabo está meio baixo, as orelhas, o grau de atenção, não é hora de treinar. Se precisar voltar aqui três vezes para ter a atenção do dog, você vai voltar três vezes. Creio que é um dos maiores pecados de quem começa a treinar o cachorro. A pessoa já quer cobrar exercício do filhote, mas não tem a atenção, não tem a concentração do filhote. E aí no futuro, essa mágica não vai acontecer. Eu sempre gosto de usar um exemplo. O que é mais fácil ter a atenção? De uma criança, um neném, até dois, três anos de idade, ou quando ele está por volta de sete, dez anos de idade? Enquanto você tem poder para limitar as ações do filhote, é muito mais fácil. Então é nessa fase que você cria esse vínculo, esse link, fazer o cachorro ficar concentrado. Olha, agora ela te deu o grau de atenção que a gente está buscando. Agora você pode começar o treino, premiando muito mais do que lá na sala. Por quê? Porque é a primeira vez que ela treina nesse ambiente. As conexões que ela tem dentro desse ambiente sempre foram conexões de passeio. A gente treinava na nossa sala de treino, depois trazia para cá para fazer passeio. Então como é a primeira vez dela aqui, a gente vai deixar o prêmio muito mais contínuo. Não perca tempo de desconexão. Ganhou, já pede outra coisa. Ganhou, já pede outra coisa. É um atrás do outro. Não perde tempo com o cachorro parado olhando para você. A não ser que você mande, ele olhou, já confirma. É um seguido do outro. Não perde a atenção do cachorro. Não dá chance dela fazer isso que ela fez agora, olhar para o cara que está vindo. Você está no ambiente, você tem que controlar tudo. Você tem que ver o que está acontecendo. Você vem alguém andando, você já chama a atenção do cachorro, vira as costas dele para a pessoa e faz acontecer. Com certeza caiu algum petisquinho por ali e ela teve sucesso em enxerar. Então tem que se policiar nisso aí. Não deixa ela fazer isso. Chama atenção, toca no cachorro, toca na mão, chama atenção. Chama atenção, fala com o cachorro. Qualquer coisa. Qualquer coisa. É só para o cachorro não perder o foco. Ok. Não tem que ser rápido, tem que ser frequente. É um atrás do outro. Ela já fez senta aqui nesse campo? Então você ajuda. Ela já fez deita? Não. Então você ajuda. Ela já fez foco? Não. Então você ajuda. Lugares novos, você volta de dois a três passos atrás no treino. Por quê? Porque o principal é o cachorro entender desde o primeiro instante que ele precisa manter o foco e a concentração. Se não existe foco e não existe concentração, não existe adestramento. É a primeira coisa que as pessoas precisam entender. Se não tem foco, se não tem concentração, o cachorro não vai fazer. É simples assim. E aí Música